Michael Douglas passa de conquistador a pianista gay no filme Behind the Candelabra. Liberace é sem dúvida uma figura que fica na memória. O filme conta a história do artista americano e do jovem amante Scott Thorson. Steven Soderbergh anunciou uma pausa nas filmagens. Este foi o seu último filme, pelo menos por agora. A película estreou durante o Festival de Cinema de Cannes e está em sintonia com os recentes debates sobre o casamento gay. Sempre tento pensar daqui a 50 anos o que vamos expensar das atitudes de agora. Há 50 anos nem sequer tínhamos a lei dos direitos civis nos Estados Unidos, mas agora, claro, faz parte do nosso DNA. Quando esta questão nos surge a da igualdade gay, espero que daqui a 50 anos olhemos para trás e nos perguntemos porquê é que isto sequer foi um debate. Thorson, de 18 anos, tem um rapaz do Wisconsin ingênuo e musculado que conhece Liberace em Las Vegas em 1977. No que toca a estar na cama com o Michael Douglas, agora tenho coisas em comum com a Sharon Stone, o que é ótimo, e com a Glenn Close. Agora podemos sair e trocar histórias. Para mim isto tem um... Desculpem. Porque foi logo depois do meu cancro e recebi este belo presente. Estou eternamente grato ao Stephen, ao Matt e ao Jerry e a todos por terem esperado por mim. Behind the Candelabra promete surpreender e está na corrida para a palma de ouro em Cannes. Estou sempre em um mood. Esta não é exatamente a vida que eu tinha planejado para mim. Não seja feliz, eu não posso estar em um beato assim, especialmente com o dinheiro que eu pego. Estou sem o dinheiro que eu pego. Estou sem o dinheiro que eu pego. Estou sem o dinheiro que eu pego.